Top 10 Brinquedos Chocantes para Crianças Brinquedo do atentado às Torres Gêmeas Imagine a reação dos pais de uma criança abrindo um pacote de balas e achando o brinquedo muito parecido com o atentado em 11 de setembro. A produtora da bala ficou tão horrorizada quanto aos clientes. Então em 2004 eles recolheram todas as balas e mandaram uma carta para a produtora do brinquedo. O Bebê que Mama Quem já imaginou uma criança alimentando um bebê igual sua mãe? O bebê consiste em um sensor que ao chegar perto do macacão faz com que o bebê emita sons dele se anamentando. Lego do Campo de Concentração Um artista polonês em 1996 pediu para Lego para produzir um kit como obra de arte. Esperando algo inovador, a Lego concordou e forneceu as peças para ele. O que ninguém esperava é que ele recriasse o Campo de Concentração de Auschwitz. A Lego jurou que não autorizaria o artista a produzir se soubessem do resultado. Stripper Polydance Kit Sim, esse era um brinquedo real que era vendido na sessão infantil em um mercado no Reino Unido. O inusitado brinquedo não para só por trazer o cano para a dança, e sim notas falsas e um CD de instruções que ensinava a dançar e ganhar dinheiro. Além de vir com a descrição na caixa, libere a gatinha que é dentro de você. Aqua Pet da Dora A grande dúvida nesse brinquedo é se ele é para crianças ou para adultos com interesses inusitados na Dora Aventureira. Além do fato de parecer que a personagem está se afogando, é o formato da base do brinquedo e sua cor, rosa. Eles poderiam ter escolhido qualquer outra cor, qualquer outro formato, mas não. Growing Up Skipper Parece que Skipper, a irmã mais nova de Barbie, queria crescer, então a Mattel decidiu realizar seu desejo, e produziu uma boneca que, ao movimentar seu braço, aumentava de tamanho. Mas o que chocou todo mundo, é que seu busto, feito de um material elástico, aumentavam seus seios ao crescer. Dardos de Gramado Esse dardo tem ponta fiada e pesada para acertar o chão com mais facilidade, podendo ser muito perigoso, até mesmo letal. Após um filho de um consumidor ter matado acidentalmente sua irmã, o brinquedo foi proibido e banido em 1988 nos Estados Unidos. Cabbage Patch Snack Time Kids Cabbage Patch era uma grande empresa de brinquedo nos anos 80 e 90. Quando eles lançaram a boneca Snack Time Kids em 1996, as crianças podiam interagir de um jeito diferente com a boneca, dando comida feita de plástico. O mecanismo da boca funcionava como um rolo que puxava o alimento para dentro. Mas muitos pais reclamaram que as crianças estavam ficando com seus cabelos e dedos presos ao boneco. Então mais de 500 mil bonecas foram recolhidas em menos de um ano. Sela do Papai Prometendo horas de diversão por apenas 5 dólares, esse brinquedo estava mais para uma receita de dor nas costas. Em 1965 foi um fracasso suas vendas. Um pouco depois o brinquedo teve uma nova versão, um pouco mais confortável, mas agora por 35 dólares. A boneca Aconchego Em 2009 o Mercado Côstico vendeu essa boneca com o tema de macacos. Mas foi ingenuidade no mercado não considerar o fato de que os macacos na embalagem não iriam ser considerados como racismo.